Vamos conversar com a arquiteta Isabela Mercanti e saber de você, Isabela, o que você acha do Clube Design, dessas confraternizações e também do que ele promove culturalmente e também com bastante conteúdo para vocês. O que você acha disso? Compartilha com a gente aí. Eu adoro participar dos movimentos do Clube Design, porque aqui a gente se relaciona com outros arquitetos e com os empreendedores no ramo de arquitetura, de construção civil. E assim, é uma troca muito útil, muito válida para a gente como profissional e como pessoa também, porque é muita gente muito bacana e gente com conteúdo. E assim, as viagens que o Clube proporciona, os eventos que o Clube proporciona para nós arquitetos, isso é muito importante. Eu gosto muito, são pessoas ótimas. Então você acha que o profissional de arquitetura tem que estar incluso dentro de um clube que nem esse? Sim, lógico. Isso para a gente é muito importante, é uma valorização do profissional e é uma valorização do que está acontecendo em relação à arquitetura na cidade, no estado. Eu acho que é super, super válido e assim, quem está de fora está perdendo. Olha só, esse é o Clube Design Mato Grosso do Sul.